Agora no programa Minutos Quale Vida, nós vamos falar sobre saúde mental e trabalho. Para isso, nós convidamos o doutor André Fusco, que é médico do trabalho. Obrigado, doutor André, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Quando a gente fala saúde mental e trabalho, como que a gente linka isso? Porque a primeira coisa que a gente pensa é saúde mental, são pessoas loucas, é isso ou não? Como é que eu contrato louco? Como é que funciona isso aí? Existe muito estigma nessa área do doente mental. E as pessoas normalmente que estão passando por um processo de adoecimento mental dificilmente vão manifestar o que está acontecendo por conta desse estigma e isso acaba às vezes até retardando o tratamento ou uma ação da empresa para diminuir esse tipo de problema. Porque a pessoa esconde isso, na verdade, dos colegas principalmente. Fica constrangida e tudo mais. Mas o trabalho, ele adoece mentalmente a pessoa? A principal causa de afastamento hoje, em muitos setores, é o adoecimento mental. É uma coisa que vem crescendo com o tempo. Existem, nos últimos tempos, existem várias explicações para isso, desde nenhuma definitiva. Desde hoje se faz mais diagnóstico, tinham doenças que não se entendiam como doença, ou uma geração nova que não suporta coisas que as gerações anteriores suportavam, essa questão dos milênios. Mas quando a gente fala de doença mental, por exemplo, eu estou falando de quais doenças especificamente? Olha, o que a gente mais tem são os transtornos mentais menores não psicóticos. Quer dizer, não é a esquizofrenia os transtornos psicóticos. São as doenças como depressão, ansiedade, burnout, estresse pós-traumático. São doenças menores por conta de não ter psicose. Quer dizer, delírio e alucinação. Mas não por isso menos graves, nem com menos sofrimento. A causa está sendo muito estudada recentemente e uma das linhas de entendimento da fisiopatologia, da forma que acontece o adoecimento mental, é a psicodinâmica do trabalho. E seria o que a psicodinâmica? A psicodinâmica do trabalho, tentando simplificar, ela parte primeiro do conceito do que é saúde. Saúde não é simplesmente a ausência de doença. A saúde, segundo até a Organização Mundial da Saúde, é uma ausência de doença, mas um bem-estar físico, social e emocional. A doença mental, ela passa por esse bem-estar emocional e social. Não dá para falar da saúde emocional no trabalho sem falar do que é uma identidade profissional, que é um conceito de psicodinâmica do trabalho. Para a pessoa ter uma identidade profissional saudável, ela precisa se sentir útil e única. E o que quer dizer se sentir útil e única? Quer dizer, eu trabalho, por exemplo, numa empresa que constrói casas. Eu sou responsável por colocar este tijolo. Então, eu sou útil, porque eu coloco esse tijolo. Quer dizer, eu tenho um propósito de colocar esse tijolo dentro de um propósito maior, que é construir uma casa. Então, eu entendo o porquê de eu estar fazendo aquilo. Isso é uma coisa mais dessa geração. As gerações antigas, antigas. As gerações anteriores, assim, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma casa. Essas gerações que estão mais recentes, elas falam, olha, eu quero um emprego, eu quero uma casa, mas o meu emprego, qual o propósito do meu emprego? Qual a contribuição para o mundo, para a sociedade? Então, não gostar do que está fazendo é influencia. Começa aí. Às vezes, você não gosta, mas você entende o propósito. Você fala, olha, eu não gosto muito desse trabalho, mas eu entendo que tem essa função e é importante o que eu faço. Tem um propósito o que eu faço. A partir do momento que você entende o propósito, é difícil você não gostar. Mas são coisas diferentes. Eu estou falando do propósito. Então, esse é você se sentir útil. E o que é se sentir único? É você exercer a sua criatividade. Quer dizer, eu coloco esse tijolo para construir esta casa, mas eu coloco do meu jeito. Não é qualquer um que coloca. Sou eu que coloco. Por exemplo, empresas em que o sistema manda as pessoas executarem e elas identificam uma forma diferente de fazer aquilo, mas o sistema obriga, a lógica do negócio obriga a fazer aquilo daquele jeito, ela não exerce a própria criatividade. Ela faz uma coisa quase que com extensão de um sistema ou de uma ordem superior. Quer dizer, ela não tem autonomia. Ela não exerce a criatividade. Se você não exerce a sua criatividade, você não está sendo único. Você está sendo só mais um. E do ponto de vista do indivíduo que trabalha, ele também pode se provocar a ser criativo também, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa também vai... Sim, a pessoa pode... Vai entrando no módulo... É, mas o que a gente observa é que normalmente é o ambiente que provoca isso nela. Esse seria o foco no indivíduo, né? O cara que não se motiva, que não é engajado, é preguiçoso. Existe, existe. Mas quando você vai analisar uma empresa, uma área, um setor, é difícil a maioria das pessoas serem assim. Normalmente tem alguma coisa... Ou elas estão trabalhando sem um propósito, ou estão trabalhando... Ah, eu sou só mais um. Eu ou qualquer outro poderia fazer isso porque eu não exerço a minha criatividade. Uma pessoa que não exerce a criatividade, por exemplo, ela tem medo de perder o emprego. Porque ela sabe que a contribuição dela qualquer um pode fazer. É só uma pessoa colocada naquele lugar. Podia ser eu ou qualquer outro. E do ponto de vista do gestor? Como que eu olho para... Tem algumas pessoas que são minha responsabilidade no trabalho. Como que eu consigo fazer esse diagnóstico para saber se as pessoas estão sofrendo mentalmente? Primeiro, tem o gestor direto, que é aquele que está em contato direto com as pessoas. E tem... Mas todo gestor também tem um gestor. Até um presidente de uma empresa, ele presta satisfação para os acionistas, para um conselho executivo. Então, responsabilizar o gestor também não é um bom caminho. É, não responsabilizar, mas ele perceber que a pessoa está com sofrimento. No que ele fica atento, né? Eu acho que existem algumas coisas que um gestor pode ficar atento. Uma queda de produtividade repentina de alguém. Uma pessoa que se socializava, ela começar a se isolar. É muito comum uma pessoa que está com um processo de adoecimento mental, até por ela negar esse adoecimento mental, ela procurar vários especialistas. Então, a pessoa que traz um atestado, ah, eu estou com tontura, vai num otorrino, um neurologista. Nossa, está me dando uma falta de ar, de vez em quando vai no pneumologista. Umas dores de cabeça e vai num otorrino neurologista de novo. Nossa, umas palpitações, vai no cardiologista. E a gente não pode ter preconceito com esses sinais, porque muitas vezes o que a gente observa é o gestor, principalmente o gestor atribulado. Por isso que eu digo, não dá para responsabilizar o gestor, mas o gestor é um olhar atento, sim. Pode ser um filtro desses problemas. Começa a achar que é frescura. Que é frescura, que é malaná. Tá bom, estava com dor de cabeça, ontem e hoje foi no cardiologista. Por quê? Não está querendo trabalhar e a performance normalmente cai. É muito comum as pessoas que estão no início de processo de adoecimento mental ter uma queda de performance. Empresas que prezam pela alta performance e desligam pessoas que não entregam, que não performam, normalmente desligam pessoas que estão no início de processo de adoecimento. Não por maldade, por, ah, essa empresa ela trata mal as pessoas. Não é. Às vezes é uma questão de lei de mercado mesmo. Ela fala, olha, às vezes a pessoa não está interessada. E quando você não tem uma área de saúde ocupacional, vigilante, participativa, estratégica, você acaba cometendo sem querer essas injustiças. E a primeira coisa, acho que é tirar o estigma do doente mental, né? É, é... Que ele é preguiçoso, que ele inventa coisas. Tem uma coisa fundamental. Como eu estava falando, você tem a identidade profissional, né? Você, que tem muito a ver com isso que você falou agora, Milton. Você tem que se sentir útil e único. Quer dizer, eu faço parte de um propósito maior e eu exerço a minha criatividade para dar essa minha contribuição. Você pode fazer tudo isso se ninguém ficar sabendo disso. Se você não compartilhar isso com ninguém ou ninguém manifestar nada a respeito disso, é como se você não fosse útil e único. Quer dizer, você só é útil e único em relação aos outros. Você precisa trocar com os outros, né? Você precisa trocar. Se você tem um ambiente muito competitivo, as pessoas não trocam. As pessoas falam, eu não vou compartilhar com ele porque senão ele vai usar no benefício dele. Ou se eu cometo um erro também, eu também não vou falar para ninguém porque senão eu vou ser penalizado. Então, é... Para você ver que não é simples. Quer dizer, você precisa ter um trabalho com propósito, você precisa ter um trabalho em que você exerce a sua criatividade e para isso você precisa de autonomia e você precisa ter um bom relacionamento, principalmente com seus pares, com seus colegas. Que aquilo que você está trabalhando, fala, nossa, que legal isso que você fez, vou tentar, pô, vou usar no meu. Não, usa, funcionou para caramba. Quer dizer, esse tipo de troca... Um trabalho em equipe, na verdade. Em equipe. Sempre que você tem um ambiente colaborativo, é muito mais difícil você ter o adoecimento mental provocado pelo trabalho. E se você tem uma boa identidade profissional, quer dizer, as pessoas estão trabalhando com propósito, estão exercendo a criatividade, são úteis, únicas, se relacionam bem, quer dizer, é um ambiente colaborativo. Olha, se a pessoa adoece mentalmente, difícil ser por causa do trabalho. E as pessoas que estão nesse ambiente mentalmente saudável, elas produzem muito mais... podem dar suporte para a outra que pode estar passando por um problema pessoal. Sim, com certeza. É uma blindagem, uma blindagem. E isso vem junto, o aumento da eficiência, da produtividade, do engajamento. Quer dizer, então, o que está se descobrindo muito com esse estudo de adoecimento mental nas empresas é que você lidar com esse problema e buscar soluções na organização que propiciem um ambiente em que as pessoas tenham uma boa identidade profissional, quer dizer, elas se sintam úteis, únicas e trabalhem em um ambiente cooperativo, é difícil você ter adoecimento mental e o que vem é aquilo que eu disse uma vez aqui numa outra entrevista que a gente já fez, que se você investe na saúde ocupacional e especificamente na questão do adoecimento mental, você tem ganhos, você não evita adoecimento, você tem ganhos em várias questões, em questões de absenteísmo, de número de pessoas que se licenciam por causa de saúde, ganho de produtividade, aumento do engajamento, redução de processos trabalhistas contra a empresa, quer dizer, você blinda, é um ganha-ganha geral. Porque existe um investimento nisso e olhado como a gente falou no começo, como que essa parte influencia toda a empresa? Sim, e muitas vezes nessas áreas de serviço influenciam o cliente, porque essas pessoas exercendo a criatividade, tendo autonomia, elas têm um melhor relacionamento com os clientes, principalmente nessas áreas de venda, empresas que lidam com venda, seja venda presencial, a distância por teleoperação, quando você tem uma pessoa que está prestando um serviço, que está se sentindo útil, está exercendo a criatividade e ela tem liberdade para entender a necessidade do cliente e interagir com isso, o cliente fala não quero que mais ninguém fale com o meu, eu quero, quando for comprar, eu quero comprar com essa pessoa, é intuitivo isso até, quando você entra numa loja e tem uma pessoa que fica tentando te empurrar produto ou que não presta muita atenção em você ou atende você do mesmo jeito que atende todo mundo, você fala ele realmente te escuta, quer saber o que você está tendo. Escuta, quer entender a sua e tenta dar uma solução criativa para aquela sua necessidade, poxa, eu quero ser atendido por essa pessoa, então normalmente você tem um aumento de vendas também, de fidelização de clientes, quer dizer, não dá para você separar saúde ocupacional da estratégia da empresa, não dá na hora de você planejar uma área, você não levar em consideração não só a saúde mental como outras questões de saúde, para você, muitas vezes você está contribuindo para o negócio dessa forma. Está ótimo, então, Doutor André, muito obrigado, foi ótimo aquilo que a gente conversou e obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quale Vida. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto